Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, Pois me conheces como ninguém, Espírito que intercede com gemidos, Por minha vida, vem, me apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, Pois me conheces como ninguém, Espírito que intercede com gemidos, Por minha vida, vem, me apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Quero mais de ti. Vem, quero mais de ti.